Lá, 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 lá Eis do céu uma estrela linda a brilhar Ela avisa a todos que hoje é tempo de paz O Natal acorda amor nos corações Uma estrela brilha nos corações Eu, você e todos juntos vamos cantar A canção do Natal que manda a paz O Natal acorda a paz nos corações Hoje é tempo bom para realizações Eis no céu uma estrela linda brilhar Ela diz a todos que hoje é tempo de paz O Natal acorda o amor nos corações Uma estrela brilha nos corações La 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 Obrigado.